O Senado é a representação dos estados, da federação. Por isso, independente de tamanho, todos os estados brasileiros têm três senadores. Mas, além disso, é no Senado que se vota o orçamento, que significa mais investimentos para Minas, mais investimento para Lavras e para todos os nossos municípios. Por isso, é muito importante que Minas tenha uma bancada muito forte para garantir cada vez mais investimentos em saúde, em segurança, em educação, em infraestrutura. Mas o Senado tem outras funções que eu acho extremamente importantes, Fabrício. Entre elas, a de aprovar financiamentos externos. Você acompanhou os grandes investimentos que nós fizemos em infraestrutura. Esses financiamentos foram aprovados pelo Senado. E agora, o governador Anastasia já tem um projeto encaminhado ao Banco Mundial para fazermos as ligações entre as nossas várias regiões. Serão mais 7 mil quilômetros de estradas em Minas Gerais, que vai facilitar a vida dos mineiros e melhorar muito a nossa economia. E quando esse projeto chegar ao Senado, eu espero poder ter, Fabrício, o seu voto e o voto dos mineiros. Para o lado de Itamar Franco, apoiarmos o governador Anastasia e fazermos em Minas, mais uma vez, um grande canteiro de obras, melhorando a vida de todos os mineiros. Atitude, ética, compromisso, integridade, obras. Em Minas, as melhores qualidades de um homem público se reúnem neste nome. Aécio Senador. Minas quer saber, Minas quer saber. Meu nome é Manoel Albino Teles, morador de Ipatinga, Minas Gerais. O que você vai fazer no Congresso para moralizar o nosso sistema político no país? Seu Manoel, talvez o senhor se lembre, há alguns anos atrás eu fui presidente da Câmara dos Deputados. E naquele tempo, nós votamos aquilo que ficou conhecido como pacote ético. Uma série de medidas moralizadoras. Entre elas, acabamos com a imunidade parlamentar, criamos a Comissão de Legislação Participativa, que permite que as suas propostas, que as propostas da sociedade brasileira, possam ser debatidas pelo Congresso Nacional. É isso que eu pretendo fazer, escancarar as portas do Congresso para a sociedade brasileira, agindo como eu sempre agi, com seriedade, com responsabilidade, buscando a cada instante honrar o seu voto. Hoje Minas avança e não pode parar. As conquistas da gente tem que continuar. Olhe bem quem está sempre o nosso rato. PAS com certeza, Minas forte no Senado. Minas eu sou, Minas eu sou, Minas eu vou, Minas eu vou, eu quero quem trabalha pra Minas com amor, agora o Aécio vai ser meu senador. Minas eu sou, Minas eu vou, eu quero quem trabalha pra Minas com amor, Quero o Aécio no Senado, é com ele que eu vou, eu vou, eu vou...